Olá pessoal, sou a professora Taira Santos de Ciências e vamos lá continuar os nossos estudos aqui. Vamos lá agora iniciar a aula de número 16 do sexto ano. Vamos continuar falando sobre o sistema nervoso. Vou botar minha apresentação aqui para vocês. Agora sim, como eu já falei, sou a professora Taira Santos de Ciências e vamos para a aula de número 16 do sexto ano. Antes de a gente continuar os nossos estudos aqui, vamos relembrar o que a gente já viu na aula anterior. Então na aula anterior a gente viu que o neurônio é uma das células do sistema nervoso e que esses neurônios são responsáveis pela transmissão do impulso nervoso. E ele é subdividido em três partes, que é o corpo celular, que é esse que tem o núcleo, os dendritos, que são esses prolongamentos aqui do cicatoplasma da célula e o axônio, que é esse tubo aqui. A gente viu que esses neurônios se conectam, eles se conectam entre si e também se conectam com outras células do nosso corpo e realizam o que a gente chama de sinapse, que é justamente o encontro entre esses dois neurônios ou então entre um neurônio e uma outra célula do nosso corpo. E eles fazem isso para passar o impulso nervoso, que é justamente a mensagem que o sistema nervoso quer enviar para que aquele órgão realize a função, aquela determinada função. A gente viu que essa mensagem que a gente fala que o sistema nervoso envia, na verdade, ela é levada por essas substâncias químicas que a gente chama de neurotransmissores. E eu até falei na aula anterior para vocês sobre esses nove neurotransmissores aqui que eu destaquei, mas existem muitos outros neurotransmissores também. A gente viu um pouquinho sobre o sistema nervoso central, que ele é formado pelo encéfalo mais a medula espinal. O encéfalo, ele é subdividido em cérebro, cerebelo e região do tronco encéfálico. Esse cérebro é dividido em telentéfalo e vincéfalo. E o tronco encéfalo é dividido em mesencéfalo, ponte e o buco. Agora, a gente vai continuar os nossos estudos por aqui. Então, tem um sistema, na verdade, é um subsistema, que ele está dentro do sistema nervoso central, que a gente chama de sistema língua. E o que é esse sistema línguico? O sistema línguico também é conhecido como cérebro emocional e é um conjunto de estruturas localizado no cérebro dos mamíferos, que fica abaixo do córtex e é responsável por todas as respostas emocionais. Dentre as diversas funções pelas quais esse sistema é responsável, estão as respostas emocionais, o comportamento e a memória. A grande função desse sistema nos seres humanos é coordenar as atividades sociais que vão possibilitar a manutenção da espécie através da sua vida e sociedade. As emoções e os sentimentos só são possíveis através do funcionamento desse sistema, que é o sistema línguico. Então, desenvolver relações que permitam a vida em comunidade dependem da atividade dos neurônios que estão localizados nessas estruturas. O sistema línguico é esse daqui. Ele é formado por essas estruturas. Aqui a gente tem a região que a gente chama de hipotálamo, a gente tem a amígdala, a gente tem o forne, o giro do símbolo, a região que a gente chama de hipocampo, o eixo alfatido, que é a estrutura que está aqui em vermelho, e o giro para hipocampal. Tem alguns problemas que a gente já escutou falar com certeza e que estão relacionados ao sistema línguico. Então, por desenvolver uma série de atividades do corpo humano, o mau funcionamento desse sistema pode acarretar em diversas disfunções do ente. Como, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Tem a depressão, a ansiedade, problemas de memória, tanto da memória recente como a memória de longa duração, o Alzheimer, a esquizofrenia, o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e a epilepsia psicomotora. Então, todos esses problemas que são disfunções, então doenças, são relacionados com o funcionamento desse sistema línguico. Na verdade, com o mau funcionamento desse sistema línguico. Agora, a gente encerrou o sistema nervoso central e vamos estudar o sistema nervoso periférico. Lembram que lá no começo da aula anterior eu falei que o sistema nervoso está subdividido primeiro em sistema nervoso central, que é o SNT, e sistema nervoso periférico, que é o SNT. O sistema nervoso periférico é formado pelos nervos e pelos nervos nervosos. Aqui eu trouxe um esquema para vocês conseguirem enxergar como é que está no nosso corpo. Ó, aqui em verde, nesse desenho, está representando o sistema nervoso central, que não é o que a gente quer falar agora. O que interessa para a gente é esse que está aqui em rosa, meio demais, não sei muito bem o que foi essa daqui, que são os nervos e também os gânglios nervosos que estão espalhados pelo nosso corpo inteiro. Então, esses peixes aqui que vocês estão vendo são os nervos e os gânglios nervosos que fazem parte do sistema nervoso periférico. E o que é gânglio? O que significa essa palavra gânglio, né? Gânglio nervoso, o que é? Na verdade, gânglio nervoso são os aglomerados de corpos celulares e neurônios que localizam fora do sistema nervoso central, principalmente próximo à coluna vertebral. E eles se associam aos nervos e funcionam como estações de interligação entre neurônios e estruturas do organismo. Então, a função desses gânglios nervosos é conectar essas estruturas do sistema nervoso com os outros órgãos que fazem parte desse corpo, do nosso corpo, de uma forma geral. Então, essa é a função do sistema nervoso periférico, conectar essas mensagens que o nosso empefalo, né? O cérebro envia para as outras estruturas que fazem parte do nosso corpo. Esse sistema nervoso periférico, que é o SNP, ele tem três tipos de nervos. A gente tem os nervos que chamamos de aferentes, que também podem ser chamados de sensitivos. E esses nervos sensitivos, eles vão enviar sinais da periferia do corpo para o sistema nervoso central. Esse tipo de nervo é capaz de captar estímulos, como o calor e a luz, por exemplo. O que é que acontece quando a gente está com frio, no ambiente que está muito frio? O que é que acontece de imediato? O nosso, a gente começa a ficar arrepiado. Por quê? Porque a gente está mandando essa mensagem para o nosso cérebro. A gente está indicando que aquele ambiente está muito frio e a gente começa a ficar arrepiado ali naquele momento. Isso é uma resposta. E a gente só faz isso porque a gente tem esses nervos sensitivos espalhados pelo nosso corpo. A gente tem os nervos que chamamos de aferentes, que são os nervos motores. Esses nervos vão enviar sinais do sistema nervoso central para os músculos ou glândulas. Então, esses nervos motores, eles saem do sistema nervoso central e mandam essa mensagem para os músculos e para as glândulas. É o contrário do anterior. O anterior, os sinais são enviados dos outros órgãos para o sistema nervoso central. E a gente tem também os nervos que chamamos de mistos. Os nervos mistos, eles são formados tanto por fibras sensoriais, que tem a função de enviar mensagens do restante do corpo, do sistema nervoso central, quanto por fibras que são motoras, que têm a função de enviar mensagens do sistema nervoso central para as outras regiões do corpo. Além disso, o sistema nervoso periférico, ele é subdividido em duas porções, somático e sistema nervoso autônomo. E aqui a gente define essas duas subdivisões do sistema nervoso periférico. O sistema nervoso que a gente chama de somático, ele é responsável por regular as ações que estão sob o controle da nossa vontade, ou seja, as ações que são voluntárias. Então, o sistema nervoso somático, ele vai atuar sob a musculatura esquelética de contração voluntária. O que quer dizer isso na prática? Aqui, eu estou conseguindo falar com vocês. Por quê? Porque eu tenho nervos periféricos, que estão conectados com o meu sistema nervoso central e estão também conectados com os músculos aqui, tanto da minha língua, quanto dessa região da minha face. Então, esses músculos estão recebendo essas informações e eles estão mexendo, e eles estão mexendo pela minha vontade. Eu estou controlando isso daqui. Eu quero falar com vocês, eu quero emitir essa mensagem aqui para vocês. Então, eu estou comandando, né? Eu estou ciente ali, estou comandando aquela ação. Eu estou mexendo. Então, os músculos, esses músculos aqui, esqueléticos, né? Que são os músculos que estão ligados aos ossos, a gente controla. Então, se eu quiser me levantar aqui e começar a correr, foi pela minha vontade. Eu estou controlando isso. Se eu quiser piscar o meu olho aqui, mexer minha pálpebra, eu estou comandando isso. Então, isso daí é resguardado, né? Regulado, na verdade, pelo sistema nervoso somático. Então, o sistema nervoso somático está relacionado à vontade daquele indivíduo. São as coisas que a gente consegue controlar. Já o sistema nervoso autônomo, a gente não tem controle sobre ele. Então, ele está atuando de modo integrado com o sistema nervoso central e, geralmente, ele vai exercer o controle das atividades que não dependem da nossa vontade. Ou seja, das ações que são involuntárias. E o que quer dizer isso? Dentro da gente, a gente tem vários órgãos aqui funcionando. A gente tem o nosso coração que está batendo aqui sem parar. O nosso coração, ele é formado por músculo também. Mas a gente não se preocupa aqui. Ai, meu Deus, deixa eu ver se o meu coração está batendo. Se o meu músculo, o cardíaco está contraído. Será que eu estou respirando? Isso aí são coisas óbvias para a gente. Porque a gente não está controlando. Esse músculo do coração, ele funciona independente da minha vontade. Eu não estou controlando ele. Não sou eu. Quer dizer assim, ó, o coração bata aí, viu? Que eu quero continuar vivo. Não, não sou eu. Da mesma forma, quando o coração para de funcionar, ninguém tem como aliar. Não, vou botar meu coração para funcionar agora. Então, isso aí é independente da nossa vontade. Então, o sistema nervoso autônomo, ele controla essas coisas. Essas coisas que não dependem da nossa vontade. Esse sistema nervoso autônomo, que é esse que não depende da nossa vontade, que ele é controlado sozinho ali, ele tem outras duas subdivisões. Ele se divide em sistema nervoso simpático, que é o que vai estimular o funcionamento dos órgãos e é formado pelos nervos espinhais da região torácica e lombar da medula. E os principais neurotransmissores que vão ser liberados pelo sistema nervoso simpático são a noradrenalina e a adrenalina. Vocês lembram que a gente falou na aula anterior? A adrenalina é aquele neurotransmissor que é responsável por ter as reações de luta ou fuga. Então, se eu estou numa situação ali de perigo, o meu cérebro vai mandar aquela mensagem para eu sair correndo dali. E, embora seja eu que controle nesse caso, tem um outro sistema que está atuando ali. O que é isso? Por exemplo, quando a gente está com medo, a gente começa logo a ficar com a garganta seca, a nossa pupila, ela fica ali, ela se dilata, ela se contrai, na verdade. Por quê? Porque a gente precisa ficar atento ali naquele momento. O que é essa pupila? A pupila, sabe, quando a gente se olha no espelho, não tem uma bolinha aqui no nosso olho que parece um filtro, parece a câmera fotográfica. Não tem aquela bola que sai dela, que dá um zoom ali. Então, o nosso olho também tem uma estrutura similar àquela. Então, a pupila é essa estrutura que vai filtrar a quantidade de luz que entra. Quando a gente olha para qualquer coisa, a gente está recebendo essa luz ali. Então, quem faz, quem filtra essa quantidade de luz que a gente recebe é a pupila. É tanto que quando a gente vai no oftalmologista para fazer aquele resumo e para ver como é que está a nossa visão, a gente diz, ah, vou dilatar a pupila. A pupila, ela é grande. Então, a gente recebe muita luz. A luz incomoda quando a gente está com a pupila dilatada. Mas, nesse caso, quando a gente está com medo, ela faz o processo contrário. Ela se contrai, ela se fecha. Por quê? Porque a gente precisa ficar atento a tudo que a gente está vendo ali naquele momento. E quem faz isso é a adrenalina que é liberada no nosso corpo. Então, isso, ela está relacionada com o sistema nervoso simpático. Já o sistema nervoso parasimpático, que também está dentro do sistema nervoso periférico, ele vai inibir o funcionamento de alguns órgãos. E ele é formado pelos nervos cranianos e espinhais que estão nas extremidades da nossa medula. O que é essa medula? É uma... A medula, ela tem uma consistência gelatinosa e ela passa dentro das nossas vértebras. A gente tem essa coisa com a textura gelatinosa passando ali no interior das nossas vértebras. Porque as nossas vértebras, só essas que estão na coluna, ela tem um duratinho ali no meio dela, por onde passa essa medula. E o principal neurotransmissor que é liberado pelo sistema nervoso parasimpático é a acetilcolina. Lembram que essa acetilcolina está relacionada com o quê? Quem lembra o que a gente viu? A acetilcolina, ela está relacionada com o aprendizado, tá? Então, aqui eu coloquei esse tema para vocês entenderem. O que é que faz parte do sistema nervoso simpático? O que é que faz parte do sistema nervoso parasimpático? Por exemplo, a pupila dilatada, ela está relacionada ao sistema nervoso simpático. A inibição da salivação também está relacionada com o sistema nervoso simpático. O relaxamento dos broncos, que são essas estruturas aqui que estão relacionadas ao sistema respiratório, também faz parte do sistema nervoso simpático. Essa aceleração dos batimentos cardíacos, que acontece quando a gente está com medo ali, quando a gente está querendo fugir daquela situação, nosso coração começa a acelerar, também é controlada pelo sistema nervoso simpático. A inibição das atividades do estômago e do pâncreas também são controladas pelo sistema nervoso simpático. A inibição das atividades do nosso intestino, quando a gente fala, ah, está com o intestino preso. Então, isso está relacionado ao sistema nervoso simpático também. A estimulação da secreção das glândulas reinais, que estão ali relacionadas ao nosso rio, também é comandada pelo sistema nervoso simpático. E o relaxamento da bexiga também está relacionado ao sistema nervoso simpático. Agora, vamos ver o contrário. Quando a nossa pupila contrai, isso é uma ação do sistema nervoso parasimpático. Quando a gente começa a salivar muito, também é uma ação que é controlada pelo sistema nervoso parasimpático. A contração dos nossos brontos em momentos da respiração também está relacionada com parasimpático. A redução dos movimentos cardíacos, dos batimentos cardíacos. A estimulação da atividade do estômago e do pâncreas, assim como a estimulação da atividade do intestino, também está relacionada com o sistema nervoso parasimpático. Assim também como a contração da nossa bexiga. Então, se a gente olha e compara esse quadro, a gente está vendo que o sistema nervoso simpático, ele faz coisas que são contrárias ao sistema nervoso parasimpático. Ou seja, um exemplo aqui básico. O sistema nervoso simpático dilata a pupila. Já o sistema nervoso parasimpático contrai essa pupila, que é uma ação contrária. Então, um está oposto ao outro. Em resumo, gente, o que a gente pode concluir aqui nessa aula de hoje? Então, em resumo, a gente pode dizer o seguinte, que o sistema nervoso periférico, que é o SNP, ele está dividido em sistema nervoso somático, que tem como função regular as ações voluntárias, que são aquelas que estão sob o nosso controle. E ele tem uma outra divisão, que é o sistema nervoso autônomo, que são aquelas funções que não estão sob o nosso controle, que ele se comanda sozinho. E esse sistema nervoso autônomo está subdividido em sistema nervoso simpático, que é formado por nervos espinhais da região torácica e lombar da medula, e ele tem como função estimular o funcionamento dos órgãos. Já o sistema nervoso parasimpático, que é formado pelos nervos cranianos e espinhais das extremidades da medula, tem a função de inibir o funcionamento dos órgãos. Então, enquanto um estimula o funcionamento desses órgãos, o outro inibe o funcionamento desses órgãos. E aí, gente, eu acho que a gente aprendeu bastante hoje, né? Então, por hoje a gente vai parar por aqui, mas vocês continuem aí com os professores de vocês, vocês podem tirar as dúvidas com eles, realizem as atividades, aproveitem esses momentos que vocês têm com eles para continuar os estudos. Eu vou morrer de saudade de vocês, mas a gente já tem um encontro marcado na semana que vem, então se cuidem aí do outro lado, e semana que vem a gente se vê de novo. Então, tchau, tchau, gente. Até a próxima aula.